Eu sou engenheiro civil, pós-graduado em Engenharia de Estruturas e agora estou no meio de uma pós-graduação na área de geoprocessamento. Na verdade, eu faço, além da pós, eu faço um curso técnico no IFES, na área de Geo também. Eu comecei no curso técnico de geoprocessamento e emendei num curso na pós-graduação. Eu sou conhecido como meio maluco lá no IFES, porque eu sou obcecado por conhecimento.